Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fiquem Fala, é o Sensei Eduardo e hoje vamos dar continuidade a nossa última aula, ok? Na nossa última aula nós aprendemos um bloqueio, chama-se o Tilkey, ok? Agora vamos dar uma intensificada nesse movimento, como nós já aprendemos esse movimento de defesa, que é o bloqueio, agora vamos abrir o movimento de ataque, ok? Vamos mesclar os dois movimentos, certo? Bloqueia e ataca, ok? Bom, vamos dar início a nossa aula com o nosso cumprimento marcial, ok? Bom, no nosso último, na nossa última aula, nós teremos o Tilkey, ok? Vamos só dar uma relembrada, o Tilkey é esse movimento aqui, ó Agora vamos fazer um pouco diferente, vamos fazer o Tilkey e ataca aqui A mesma mão que você deu o soco, é com essa mão que você vai bloquear, então 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ok? Bom, vamos começar a fazer em linha, ok? Primeiro bem devagar, pausadamente, depois com mais força, mais velocidade e no final vamos criar, ok? Calma aí, preparou? Eit! Ni! Agora, a mão que está dando o soco, ela vai bloquear, ok? Vai só dar o passo, ó, a mão vai para trás e volta, 1, bloqueei, a mão que está atrás, no Riquité, vai dar o soco, soco Mesma mão, bloqueia, eit! Entrou? Ni! Mesma mão, bloqueia, eit! Ni! E quando, mesma mão, bloqueia, eit! Ni! Bloqueia, eit! Ni! Eit! Ni! Entenderam? Camai! A mesma mão que você bloqueia, que você ataca, você tem que bloquear ela de novo com ela Sensei, eu acabei de atacar com essa mão, eu faço de novo? Sim, bloqueia Mesma mão, dei o soco, bloqueia Entenderam? De novo Camai! Eit! Ni! Mesma mão, eit! Ni! Eit! Ni! Eit! Ni! Recuando, eit! Ni! Eit! Ni! Eit! Ni! Camai! Agora, agora um pouco mais de velocidade, ok? E um pouco mais de força Preparou? Eit! Ni! Eit! Ni! Eit! Ni! Eit! Ni! E quando? Eit! Ni! Eit! 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 Camai! Muito bom! Isso aqui é detalhe Nós fizemos uma contagem Por movimento, ok? Agora vamos fazer uma contagem Os dois movimentos, ok? Camai, Camai Preparou? Eit! Ni! San! Shi! E quando? Eit! Ni! San! Shi! Camai! Dei! Agora, uma contagem Dois movimentos E o que há, ok? Preparou? Eit! Eita! 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 San! Eita! Shi! Eita! 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 San! Eita! Camai! Dei! Os! Bom! Esse movimento Que a gente juntou Ele é um pouco mais difícil, ok? Por quê? Não é só um São dois Tem que trabalhar quadril, ok? Lembrar dos dois movimentos Que é muito importante Então é o movimento mais difícil, ok? Bom! Até a próxima aula, ok? Espero que vocês tenham gostado muito Preparou? Puxi do! Vem! Os! Buxi do! Um! Honra! Dois! Laudade! Três! Seriedade! Quatro! Coragem! Cinco! Bondade! Seis! Humildade! Sete! Justiça! Oito! Respeito! Nove! Auto-controle! Vem! Os! Até a próxima pessoal! Até a próxima pessoal!